Promover no mercado internacional os coprodutos da fabricação de etanol de milho visando o aumento das exportações. Esse é o objetivo de uma parceria entre a Apex Brasil e a UNEM, União Nacional do Etanol de Milho, oficializada ontem em Sorriso, Médio Norte de Mato Grosso. Terceiro maior produtor mundial de milho, o Brasil aumenta a cada ano o uso do grão como matéria-prima para a produção de etanol. Nesta safra, as 20 indústrias em operação devem produzir 6 bilhões de litros do biocombustível. Coprodutos desta transformação, o DDG e o DDGS também ganham escala. Vão ser 3 milhões de toneladas nesta safra, com expectativa de chegar a 6,5 milhões na temporada 2031-2032, segundo a União Nacional do Etanol de Milho. Usado com sucesso na alimentação animal, o farelo de milho brasileiro começa a ganhar espaço lá fora. No ano passado, o país exportou 274 mil toneladas. Este ano, de janeiro a maio, já foram quase 400 mil, segundo a UNEM, que está otimista com a parceria firmada com a Apex Brasil. É muito mais importante que o volume aplicado é você preparar o setor, as suas indústrias para o mercado internacional, fazer prospecção de feiras, rodadas de negócio e usar de toda a estrutura que a Apex tem, mais de 11 escritórios pelo mundo, além do acesso direto ao corpo consular, às embaixadas, e a gente pegar esse benefício para se posicionar no mercado interno. Ir para o mercado internacional significa que nós precisamos nos organizar dentro de casa, definir narrativas, projetos de comunicação, de imagem. A expectativa é que a gente possa usar do mercado externo para balizar preço, para regular o mercado interno. O projeto setorial de promoção das exportações de farelo de milho terá duração de dois anos e vai apresentar o produto brasileiro como uma opção eficiente na alimentação animal global. Os mercados-alvo foram selecionados com base na produção pecuária. China, Espanha, Indonésia, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido, Tailândia, Turquia e Vietnã. O investimento previsto será de 3 milhões de reais. Quando a gente vem aqui em Sorriso, Sinop, e faz esse convênio para que essa cadeia produtiva extraordinária, que é do etanol do milho, possa ser competitiva mundo afora, isso é fundamental. O convênio integra a estratégia de promover o etanol de milho como alternativa energética. O ministro da Agricultura ressaltou que o Brasil tem capacidade de elevar a mistura de etanol a nidro na gasolina e que o biocombustível terá papel importante na transição energética do país. Esta entidade produtora de classe, que está com 6 bilhões de litros por ano, pode facilmente, em 4, 5, 6 anos, chegar a 13, 14 bilhões de litros de etanol, mudando a matriz energética e o compromisso do governo do presidente Lula se precisar sair de 27,5% na adição de etanol na gasolina para 30%. A transição energética dos combustíveis no Brasil não passa direto pelo elétrico, vai passar cada vez mais pelo biocombustível e o nosso combustível é o etanol e ele vai crescer porque é determinação do presidente Lula.